Pronto, isso é Agosto, a nova casa dela. Pois é, essa aqui é a minha casinha, é a primeira de muitos que virão. Isso. Vamos lá, essa daqui é a minha cunhada chata, o nome dela é Mairene. Chata! Mais chata que Panela, muito ligeira. Essa daqui é a esposa, é meia chata, então ela é meia chata, então fica meia panela, meia fraco. Essa daqui não, essa daqui é meu amortinho, é a gotinha. Guta Lelê. Tá com vergonha. Tá com vergonha. Esse daqui, ó, é o Welder. Greenhall, conhecemos ele muito bem. Bom, a gente ainda não conseguiu amar o quarto, né? Mas o guarda-roupa de guta, tudo vai estar aqui certinho, deixa eu acender a luz. Acende a luz aí. Vai ficar melhor. Opa! Vamos acender a luz. Pronto. Tá sem luz. Bota lá. Sem luz, tudo bem. Esse tá sem luz. Mas, deu pra ver. Tivemos lá. Bem, vamos lá. Esse daqui é o meu quartinho. Não é bem um ninho de amor, não, mas é um ninho de briga. Brincadeira. Esse daqui, ó. O quarto é tão pequenininho. O quarto é tão pequenininho que a gente teve que isolar a metade do guarda-roupa. Porque, senão, não fechou a porta. Nem abria. Tudo bem. Obrigada. Vida é assim. O cartão de visita da casa, que é o banheiro, tá começando a melhorar. A gente ainda não comprou o armáriozinho de várias coisas. Falta o box, aí... Mas, quase, tá bomzinho. Tá boa. Desculpa. Esse daqui é a cozinha. É apertada. Compreis vizinha, né? É apertada, mas... Aqui é a área de serviço. Tá sem luz também. Corda improvisada. Vida assim, né? E a Bela Vista. E a Bela Vista. Aqui é a Bela Vista. Que faz juiz ao nome. Aqui é o alto da Bela Vista. Alto da Bela Vista. Isso. High point, good view. Isso. Muito bem. Essa é a Bela Vista. Bom, a casa só se resume em uma sala, dois quartos, uma cozinha, um banheirinho e um arinho de serviço. Mas, no futuro, no futuro mais próximo, eu vou crescer mais dois metros pra lá. E, no futuro, um pouquinho distante, uma outra casa em cima. Então, tomara que a gente ainda esteja aqui na terra. Com certeza. A gente se vê.